Como é que é, meus putos do aço? Bora lá para mais um vídeo e mais um vídeo acerca do tema do IUC, que tanto está a dar que falar e desde já, desde já, muito obrigado pelo feedback do último vídeo, pá, creio que 99.9% das pessoas concordaram comigo, identificaram-se com as minhas palavras, identificaram-se com os problemas que eu relatei, pá, isso, pá, já vale mais que tudo contar com o vosso apoio e pelo menos com o vosso feedback. Há sempre aquela porcentagenzinha dos haters, mas isso pronto, nem conta para a sondagem. Agora, o que é que vamos falar de hoje? Vamos falar do mesmo tema, mas de temas sugeridos por vocês, que é a manifestação e o abaixo-sinal. Antes de continuarmos, eu vou deixar aqui na descrição e no posto afixado a respectiva petição e a respectiva manifestação para que vocês consultem datas, essas coisas todas, vai estar tudo na descrição que é mais fácil. Agora, mas a malta perguntou, pá, ô Iuri, o que é que tu achas da petição? O que é que tu achas da manifestação? Qual é a tua opinião? Isto até rime estas palavras todas. Ora, em relação à petição, pá, eu já assinei, já partilhei, já encaminhei para muitos de malta, no meu Instagram, no meu Facebook, pronto, fiz o meu trabalho e acho que todos devemos fazer, pá, a nossa parte que é partilhar a petição, mas sinceramente eu acho que a petição não vai dar em nada. Contudo, se for mesmo massivamente a malta a assinar, creio que possa ter alguma relevância. Mas temos de ser mesmo muito fortes a assinar a petição e encaminhar, a partilhar, a enviar para os pais, amigos, familiares, para ser mesmo uma massa bruta a assinar aquilo. Agora, a manifestação, o que é que eu acho? Antes de mais, seja qual for a manifestação, a malta diz, ah, isso era como na França, ai, aparta aquilo todo, malta, a gente tem de ter regras, é isso que nos distingue dos animais, não é? Temos de ter regras, não é? A partir o carro das outras pessoas e as montras das outras pessoas que os nossos problemas ficam resolvidos. Não vai resolver nada, não vai resolver os nossos problemas, vai-nos criar mais problemas e vai criar problemas às pessoas que a gente estamos a fazer os danos. Isso não resolve. Mas agora, manifestação, sim, bora lá manifestar, quantos mais melhor, massivamente, muita gente, mas temos que contar com todos. E o que é que eu quero dizer com todos? Com todos, isto é, todo o povo, todos os polícias, todos os profissionais, pá, temos que ser todos, porque falando aqui na parte policial, ok, eles têm que controlar, têm que estar a trabalhar, é o trabalho deles, ok, mas também lhes vai doer no bolso, a malta da polícia que vai controlar estas manifestações, também tem carros, também vai pagar yucos, os filhos têm carros, os irmãos têm carros, as mulheres têm carros, vocês também vão sofrer, ok, eu compreendo que vocês têm que fazer o vosso trabalho, manter ali a ordem, senão isto pode descambar, ok, mas lembrem-se, vocês têm que se pôr do vosso lado, que é o lado do vosso trabalho, com certeza merece todo o respeito e tem que ser feito, mas têm que se pôr também do nosso lado, que estamos a defender os nossos interesses e os vossos interesses, e quando há aquelas, espero que não haja, mas quando há aquelas cargas policiais, mas lembrem-se, esta malta que se vai manifestar, vai para proteger os nossos interesses, os vossos interesses, e vocês poderão estar a carregar em cima de pessoas que efetivamente isto vai fazer muita dificuldade e que vão, se calhar, passar fome, pessoas que poderão ser bombeiros, médicos, bombeiros que vos salvam nas horas de aflição, médicos que vos chafam em termos de saúde, e pessoal do povo, que é a maioria, que vai mesmo estar a passar mal com estas medidas e está-se a manifestar, portanto, se eu pudesse fazer aqui um pedido em relação à manifestação, pedia para a parte policial, para a parte do exército, para a parte dos bombeiros, para a parte de informeiros, médicos, todas estas pessoas também se manifestarem e todos juntos com um propósito, civilizadamente, mantendo a ordem, mas, pá, fazendo chegar o nosso ponto de vista, o nosso objetivo, e acima de tudo fazer chegar a nossa mensagem civilizadamente, portanto, malta policial, maneira de dizer, pá, se puderem, têm que se juntar ao povo, porque também são os vossos interesses, ok? Vocês vão sofrer, e vocês principalmente quase que pagam para trabalhar, quase pagam para ter as fardas, batem com os carros, quase têm para pagar os arranjos, arriscam a vossa vida por mil e poucos euros de ordenado, se eu preciso ver um puto, 3 ou 14 anos, saca de uma naifa, dá-vos uma naifada, e vocês estão ali a arriscar a vida por tuto e meia trocos, eu acho que era hora de todos juntos, todos juntos fazermos aqui a diferença e fazermos alguma coisa única, e efetivamente, um por todos, e todos por um, acho que esta era a mensagem principal que eu queria deixar aqui. Agora, vamos lá a outros tópicos, em relação, por exemplo, à malta colecionadora de carros, vocês já imaginaram, eu sou um rapaz que tem meia dúzia de carros para fazer conteúdo no YouTube, conheço meia dúzia de gaios que têm 3 ou 4 carros, porque gostam de carros de coleção, mas e aquele pessoal que tem 10, 20, 30 carros clássicos, 40 e até mais, como é que vão fazer? Vão a bater as matrículas para poder ter os carros? Vão ter que ter os carros e fazer isenção de UCO, mas também não podem andar com eles porque aquilo é 300 ou 500 km por ano, ou seja, tem o carro que pisa papéis, como é que vai fazer esta malta que está a guardar com eles pedaços de história que são estes carros velhos? Há muita malta que anda com os carros velhos porque não consegue comprar carros novos, e há muita malta que tem estes carros velhos porque é uma coleção, é um objetivo, é um gosto. Esses carros muitas das vezes não fazem 3, 4 mil km por ano. É justo pagar eu mesmo com um carro que circula diariamente de casa a trabalho? Epá, não é justo. Eu gostava de saber como é que vai ficar esta malta colecionadora que basta terem meia dúzia de carros, 2 mil, 3 mil de cilindrada e ficam com 3, 4 mil euros de selo. Como é que vai ser? Vão vender os carros todos? Vão abater estes carros todos? Não pode ser. E ao criar estes abates todos, vamos criar aqui mais lixo, mais reciclagem? Não é suposto a gente usar as coisas até ao máximo que der. Vamos já começar a demolir carros, abates, pneus, óleos, assim de repente. Eu acho que isto é menos sustentável que manter os carros na máxima vida útil possível. Digo eu, posso estar a dizer um disparate, que eu também não sou da área, mas digo eu que se calhar faz mais resultado para o planeta a gente manter estes carros o máximo tempo possível do que andar agora a bater os carros todos e reciclar e comprar carros a bateria, depois as baterias berram, depois as pessoas não têm onde carregar. Eu sinceramente, eu acho que isto não vai funcionar. Nada. Pelo contrário, vai ficar pior. E também quero responder aqui à malta que me perguntou, então ó Eurya, mas como é que vais fazer tu que tens tantos carros agora? Como é que vais fazer naquela dar a facadinha? Eu estou fazendo a dar a facadinha, malta. Eu vou fazer como o povo todo. Se isto, invenivamente, for para a frente, eu vou tentar aguentar os carros o máximo possível. Quando não der, faço como todos vocês. Mas vendo, e pá, aí é no trotinete, vou fazer o quê? A malta acha porque ter um canal YouTube ou ter um alcance grande nas pessoas tem mais ou menos relevância. Não tenho nem mais nem menos, é igual. É igual, os meus problemas são os vossos problemas, os vossos problemas são os meus problemas. É exatamente igual. Eu tenho muitos carros porque faço conteúdo com estes carros, porque senão não os tinha. É uma ferramenta de trabalho que eu tenho atualmente. Uns vou vendendo, outros vou comprando, e vou tentando assim renovar a frota e tento sempre conteúdo novo. Mas quanto não der, meus amigos, arrumo as botinhas, arrumo tudo, vendo tudo, fico com um ou dois carrinhos ao dia-a-dia, casa-trabalho, trabalho-casa e acabou. É o que é. Se não der, não dá. Mais uma vez, só para finalizar, eu quero reforçar o que disse no outro vídeo. Malta, nós estamos a ficar, e está a ser feita à nossa frente, está diante dos nossos olhos, está diante das nossas barbas, estamos a ver, nós estamos a ficar escravos do sistema. Estamos a trabalhar para aquecer, estamos a trabalhar para chegar ao fim do mês. Não ter um cêntimo, não conseguimos juntar um cêntimo, não conseguimos ter dinheiro, tipo, para curtir, para umas férias, para comprar carros, para comprar o que quisermos. Nós trabalhamos não só para pagar contas. Digo eu, supostamente era assim devia ser a vida. Trabalhar para termos alguma qualidade de vida, ir ao café, ir ao cinema, jantar, ter experiências, viajar, comprar carros, comprar motos, pá, ténis, motocross, o que for, moto 4, seja o que for. Estou a dar exemplos aqui mais automotivos, porque é o meio onde eu estou inserido. Mas a gente está a caminhar, e está a ser feita à nossa frente. Nós não conseguimos pagar as rendas, nós não conseguimos pagar os carros, nós não conseguimos pagar a comida. Estamos a ficar no limite, que vai ser o quê? Nós vamos passar de ter algum tempo livre para usufruir, e gastar algum dinheiro em lazer, para que ser trabalho, casa, casa, trabalho. E em casa temos que apagar as luzes, porque senão a conta é alta. Vamos ao supermercado escolher as coisinhas mais baratas, porque senão a conta é alta. As rendas, tentar vender a casa para comprar uma mais barata, porque a renda é alta. O carro, epá, vocês estão a imaginar a viver assim no sufoco, meu? Isto é bom. E depois isto está a ser feito diante das nossas barbas. E nós não fazemos nada quanto a isso. Não entendo, meu. Não entendo. Bem, malta, esta foi a minha opinião sobre a manifestação, sobre a petição, sobre algumas coisas que eu vos queria passar. Deixem-me aí nos comentários mais opiniões vossas, mais coisas que gostassem que eu abordasse. Isto é um tema livre, é um tema que eu gosto à brava de fazer. Sinceramente, é dos temas que eu gosto à brava de fazer. Vir aqui falar convosco sobre um tema, e depois vocês comentarem e eu fazer sobre outro tema. Sinceramente, acho que é o melhor conteúdo que eu faço assim no YouTube, de maneira a interagir convosco. Acho que é este conteúdo, é o que eu gosto mesmo bastante de fazer. Vai! Um grande abraço. Vou deixar na descrição todas as petições, essas coisas todas, tudo afixado. E deixem o vosso comentário para a gente trocar aqui uma ideia. Ok? GÁS! Ou então não. Ou então isto vai ficar mesmo pera. GÁS!